Salve, salve galera, eu sou o Boto BC, começando mais um vídeo aqui no canal Rapaziada, é o seguinte mano, hoje a gente vai fazer um vídeo de demonstração, tá ligado? Por que a gente vai fazer um vídeo de demonstração? Porque eu vou depender de vocês se a gente vai sair ou não, tá ligado? A gente comprou, acabou de comprar um barco mano, tá ligado? Lombardi, como é que nós vamos chegar pra ir lá Lombardi? Ó, compramos um barquinho, nós vamos dar um rolê no rio, mentira mano, nós estamos aqui ó, numa lancha aqui, que é 44 pés, é isso? Aquele cara que tá trabalhando ali é o servental? Esse é o chileloco Tá, então vem aqui ó, sim, isso aí é o caseiro? Caseiro Manda ele vir, ó, seguinte, rapaziada é o seguinte mano, nós estamos aqui numa lancha em 44 pés, o chilelo tá vendo se vai comprar, tu vai comprar mesmo chilelo? Vou comprar mano Vai? Talvez vale a pena primeiro né É, eu já vi problema nela É, eu já vi vários problemas já O que que tu já viu? O som não funciona? O som não funciona, galera? O som não funciona? Quer ligar? Não funciona, não funciona Quer ligar? Eu já tentei ligar, não funciona Não funciona mesmo? Ah não, se o som não funciona, como é que a mulherada vai dançar? É, como é que vai ligar na minha cara? Não, sem som, aí não, na tua cara ainda, deixa eu te escutar isso aí O Lombardi achou que ia pagar, mas já fez de bermuda de crochê Ó, esse aí é o primo do Lombardi, galera, fala aí Joe Aí, ó, igualzinho mano Ô, o caseiro passa por cima, fica pulando cerca Fica vazando Ah não, cara, assim tu vai comprar uma lancha lança Tá, como é que tu tá fazendo? Tá dando uma entrada de... Cara, minha lancha é minha casa, minha vida lá, caixa É, falou tudo errado Tô financiando até o rim, tá ligado? É mesmo? Até o rim, tô Tá dando uma entrada de 20 reais e vai parcelar... O resto pedaladinho e 5 mil por mês, eu consigo, tranquilo Nossa, olha ali, ó, tá com problema aquele contagioso Não, tô no seguinte, funciona o som ou não funciona? Não funciona Não funciona Não funcionou, ó, claro Ah, e como é que os caras vão saber se... Não vai reclamar direitos autorais no vinho Ah, pode meter aí Cara, é o seguinte, eu quero comprar essa lancha aqui pra levar a mulherada no caixa da... Amor, lembrando que eu não vou estar junto Vai Vai, tá junto ou não? Não O que que é isso aí? A porta Nossa, a porta fica pra cima, tem que entrar aqui, ó Não, aqui não tem Ó, olha o som Nossa, funciona É que mudou nem, pô Você manda, cara, é que é perigo queimar, medo queimar? Só tem essa música, né? Olha, é legal, funcionou, funcionou Funcionou, funcionou Tá bom, tá bom, pode desligar Tá bom, pode desligar agora É, você não vai dar copyright Desliga Vamos descer aí embaixo do cara Faz o seguinte, sai da minha lancha, depois eu te chamo pra limpar É, depois eu te chamo pra limpar Não, sai, vaza, vaza Não, 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 pelo amor de Deus Esses caras... Tinha aqui que molhado, cara Tudo molhado, é Ô, boto, manda o estúdio descer pelo lugar certo, tá? O olhinho dele sai com meio atravessado, né? Olha aí, falando do teu olho, cara, eu desbregava Pera, outro caseiro, outro... Cuidador Ô, nós vamos lá embaixo, já voltou Fazer umas frio aí É, sai fora, chão boiolão Cara, que grandão que é aqui embaixo, né? Olha aí Essa aqui é diferente daquela que nós andamos, né? Essa daqui é grande Tem uma suíte aqui, ó, mini suíte Mini suíte, poadão aqui É, que boadão, cara, dorme... Não é pra fechar a noz aqui, boiol É, cara, dorme de lado Que da hora, né, caramba? Ô, tio Isso, já quebra a lancha que nem que eu pagou Já pagou a lancha? Deu só a entrada Só a entrada? Ó, tem água Pão fustou Água salgada, pode experimentar Salgada, água doce Deixa eu ver Só pra não ter... O que é isso aqui? Ó, eu tô comendo a volta Ó, fogãozinho, TV Isso não é TV, isso aí é o micro-odas, tanto Aqui é o forno elétrico aqui Aqui é o micro-odas Ali é o forno elétrico Aqui é o TV, caralho Eu sei, eu tô funcionando É pra ficar assistindo o teu vídeo aqui, ó A gente põe o teu vídeo aqui Olha aí, ó Meu, tá uma lixarada isso aqui Meu Deus do céu Aí não, tu vai ter que arrumar isso aqui Tá, isso aqui é um sofazinho legal, hein, cara Sofazinho? Uma caminha Mulherada... Será que dá? Mulherada... Deixa eu ver Dá, não se verrar, dá o que, ó Deixa eu ver Nossa, o banheiro tá fedendo, hein Quem foi que cagou aqui? O banheirinho é pequenininho, velho Cabe aí, o cara... Certa ali, brava esse cabe Tem um cagão ali, cara Sério? Pô, tô limpar o banheiro ali, cara Quem sabe quem foi? Limpar o banheiro, porra Quem falou que a filha foi ali e sortou um barro? Ah, meu Deus do céu E o quarto lá é top? Entra lá, entra lá também É dobi, o quarto é dobi, é dobi É mesmo, é mesmo, vamos lá Arrepentou meu chinelo, bô, de novo Ah, não foi, não vai trancar isso aqui, Pedro, seu viado Bota a cabeça do lixo Dá pra fazer um love aqui, ó Olhando pro céu ainda Ó, faz arada Olha lá Ó, o Jiu já saiu pra fora Já sai no bico, né, caralho O que é que eu consigo passar aí? Não, vai, tenta Daí Segura aqui, cara Aí, velho Já tamo aqui já no bico do bagulho Acho que tu passa, boto Tenta aí Acho que vai, velho Ó, aqui dá pra sair direto Não vai passar, velho Cuidado, eu vou ficar tolado com essa velha daqui, caralho Daqui o boné, tenta Vai, vai, vai Sai daí, cara Vai Eu tenho um velho boiola aqui, viado Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ai, tá me pegando Eu tenho um velho Eu não consigo subir, viado Peraí, peraí Peraí, caralho Tem um velho ali, caralho Tem um velho ali, cara Tem um velho ali, cara Para, demônio Para ele, porra Eu não consigo subir, caralho Ó, velho tem um velho ali, cara Quem que é que ele tá ali? Quase peguei Mas não mudou muita coisa, pô Quase peguei um top Que legal a máscara, né, velho Cara, eu me assustei e tava me pegando, legal Ó, meu telefone, só pra gente saber Ixi Tá lá atrás, velho Tem o teu boné aqui, mano Opa Ah, tá peguei Mano, é uma lancha legal Lancha, bora Lancha, bora Sai fora, eu me assustei, cara Começou a pegar nas minhas pernas ali Passei aí, velho Pô, aqui, ó Vamos dar uma volta Como é que nós vamos fazer? Liga aí, meu marido Vamos dar um rolê Só tem que botar gasolina Eu tenho isso com o... Patrocinar Eu sou visita aqui Ficou engraçado, né, cara Ô, Lomba Parece o voo do Lomba, né Ficou engraçado essa porra, velho Cara, esse aí é o velho torrezo Ei, ei, cara Mano, é uma baita lancha Galera, é o seguinte Vai depender de vocês Vocês querem que eles andem com essa lancha aí Oxe, vai quebrar aí, desgraçado Pode ter o voo aí também Ih, tá rachando aqui, cara Ó, o cara do Pedro Agora eu vi que tu tá ganhando dinheiro pra caralho no YouTube Por que? Tu subiu ali, cara Ó, cagando moedinha Ah, é É o peito que caiu R$0,50 Dois peidinhos que ele deu pra subir aqui, ó R$0,75 Mano, é o seguinte Uma baita lancha, tá ligado? Que caixão lá Que massa, cara É 44 pés, né É 44 pés Tem mais um espaço aqui atrás ainda Viu que começou ali já Mano, oi Gil, tu vai comprar mesmo? Vou Carro de super apoio Tu aluga essa lancha mesmo? Alugamos É mesmo? Vai alugar um negócio que é meu agora Só deu entrada É, só deu entrada O Gil é metido, né, cara Não deu entrada, Gil? Não deu entrada Mano, é o seguinte, eu gostei dessa lancha aí Gostasse? Gostei? Dá pra mais fazer um adesivão Cara, nós vamos fazer um adesivão nela Como? O que vai ser o adesivão? Botar adesivo BC Vamos contratar umas mulherada Que mulherada, ligado? Iado, eu sou casado Ué, então a mulherada é nossa? Tá pra seguir, lá Vai vir só o casal Aí, a Gila Já dei corrigo na G, ó De boa Tranquilo? Aí, quando tiver solteiro Tá liberado aí pra mijar agora, né? Aí, aí, mano Rapaziada, a lancha é top mano Ah, eu sou bem francozinho pra vocês Daora a lancha Grande, 44 pés Dá pra escutar o barulho do ronco do motores? É, vai pra lá Liga aqui atrás Embaixo do banco Sai daí, o viado Liga aí embaixo do banco Tem que ligar a geral do barco Deixa eu não saber que assim Vamos escutar o motor É, vamos ver O barulhão Eu quero ver o barulho da lancha Como é que acelera aqui? Não, não tudo Só um top, top Ah, tu já é piloto, Gil Parece um motor roncando Olha lá, tá fumando, cara Parece que é normal porque tá fria, né? Tá fria, tá esquentando aí É, álcool Tem o clima até que a gente fuma Eu tenho clima até que a gente fuma Eu tenho clima até que a gente fuma Ah, não pode Não é? Aquela ali é limo Rapaziada, é o seguinte, mano Tá Só que assim, Gil Pra te comprar a lancha, mano Pra te comprar a lancha Não, tem que dar um pião Um pião Então é o seguinte Como é que nós vamos fazer um test drive? Já falei? Quinta-feira Quinta-feira Daqui uma semana Quinta ou terça-feira Tu que sabe, mano O dinheiro é teu, né? Cara, é o seguinte, ó Vocês tem que comprar carne Tem que comprar bebida pra nós Eu vou deixar O que? Quem tá vendendo é tu? Quem tá com a grana é tu? Não, não, eu já não quero O outro vizinho vendeu dele Tá tudo errado, cara Da onde é isso? Ele tá interessado em vender Vou levar a talpa pra mim A talpa é do barco, nego Mas o barco ele vai comprar? O barco ele vai comprar? Lomba, um presente pra gente que gosta dessa carne Olha lá a barca Olha lá a barca É o seguinte, nós vamos andar Falou em andar de lancha, tá tirando a calcinha Vamos andar quando? Vamos andar mesmo Quinta-feira 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 Hoje é quinta Daqui uma semana Nós não vamos comprar Cancela já a compra Vai comprar o que? Um pão? Cara, faz o seguinte, compra pão Isso aí é pra você dar um grau na lancha Ei, falou certo, tem que ser quinta-feira Tá, tu vai trazer a Duda Gulosa Quem mais? Vou trazer a Duda A Moreninha Tuane A Cifradinha A Tuane Tuane eu fico pra mim Medicina, medicina, medicina É o seguinte, nós vamos andar mesmo? Eu acho que eu não vou Por quê? Ah, eu estou esperando essas conversas de vocês Eu estou fora Não, 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 vamos vir só Relaxa, o senhor falou que ia trazer você só pra servir nós Mentira Alguém tem que gastar carne É verdade É mentira, Loba Não, não, vamos vir só Vamos vir só os homens Vamos vir só os homens Então você não pode vir Posso Mano, quinta-feira Quinta-feira Saímos daqui às 10 horas da manhã Galera, quinta-feira nós vamos andar de lancha Vamos sair 10 horas da manhã daqui Quero só ver Hoje é quinta Daqui uma semana Nós vamos fazer um test drive Eu estou achando que a lancha está com algum problema e ele quer arrumar e tenta comprar Tá verdade? Eu acho Tem cara de bandido Garantia Garantia tem O som é JBL mano JBL Som bom Fica aquele descovador ali O quê? Descovador Acho que uma chorrasqueira né velho Isso aqui era pra estar cheio né Pois é Se fosse o Renato Garcia Já tinha carne Já tinha carne O Boquinha Com certeza que ele vai comprar carne de segunda pra não comer um dia Meu pai do Boquinha já andou tá seus faladores Ô feroz? Feroz A galera lá de Londrina Aqui nesse barco aqui Nesse aqui Então eu já não quero mais Não quero mais, eu vou comprar outra ali do vizinho ali Aquele lá Aquele azulzinho também Aquele azul ali ó Rapaziada é o seguinte mano Vai depender de vocês se nós vamos fazer isso aí ou não tá ligado? Então é o seguinte Deixa nos comentários aí pra dar um rolê com a lancha Vamos fazer um teste daí Tá mas eu vou poder dirigir lá em alto mar só pra sentir ela Tem carteira? Tem Tem carteira mas não trouxe hoje Mas tem carteira Tem carteira senhor? Tem Aham Tem carteira? O Steel só pode em alto mar Aqui no Rio não pode É cheio de pedra Porra, eu tirando de olho cara Eu vou comprar de outro cara Ah eu Desnecessário essa opinião dele Vamos fazer o seguinte Vamos andar com a lancha dele Vamos pra usufruir Comprando de outro cara Rapaziada então é isso aí mano Ó a gente No próximo vídeo de lancha A gente vai andar com essa birola Quero saber mano É boa mesmo? É boa pô Top Tô tua Não tô em cima aqui Ah não sei Numa dessas pode ter uns tambor em baixo É confortável ué Por enquanto parece um negócio no robô Tá ó é o seguinte Tu tem uma semana pra falar com as meninas Tá Coisa boa A carne eu arrumo Vou falar com a Tua Anny Com a Priscila Com a Sheila Com a Michelle Quantas pessoas cabe nesse barco? Depende do tamanho da pessoa Não, pessoas normais Não que nem eu Pessoas normais de 16 E a marinha não faz nada? É pra 16 pessoas mais marinha nesse barco Vamos trazer as mulheres Dá pra trazer as mulheres pra conhecer? De vocês sim As nossas Não, não Que moleque Ele acha que a gente é vagabundo Vai negar aquelas fotos que mandou pra mim hoje cedo Que foda Que foda Ainda bem que eu tô indo ver vídeo Ei Eu tô Anny Vou te mandar mensagem pra você assistir esse vídeo Vou mandar o link Mano é o seguinte Então a gente vai trazer as mulheres Pode ser? Tu vai trazer a tua? De biquíni? Não Ah É minha Eu conheço a tua já Qual que é o nome dela? Janine Errou É Jami Errou de novo Então ela mentiu o nome pra mim É mentirosa É mentirosa Ei como é que é o nome? Jaine É a mesma coisa cara Só trocamos o E pelo E É Não O N Enfim Mano é o seguinte Vai vir todas as mulheres? Pode vir? Se tu dá pra trás minha mulher depois me mata Porque o sonho dela é andar de lancha Quem dá pra trás é tu e o E A minha mulher é o sonho dela andar de lancha E já não vou poder rolar mais O que? Ah se uma mulher do cara não pode Vai ser o churrasqueiro Ah Eu não vou vir também Se não é uma desfeita Eu dava com isso aqui na canada Vamos ver se ele consegue a forga Eu não vou poder vir Se ela não vem eu também não venho Vai estar todas as mulheres juntas Fica chato Só eu não podia Então o portal não pode vir Fica chato é verdade Tem que arrumar o churrasqueiro O Julio né Isso É mentira É mentira Estamos brincando Estamos brincando Olha Você pode tirar essa bandeira do Brasil Nós somos americanos Nós somos americanos Palma de fórdio É Falando em inglês É muito bom 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 Sem mais enrolação Então tá mano A gente vai vir A mulherada está convidada Quem não puder Vai ficar por uma próxima vez Que agora o Lombardi O outro primo dele O gordão está comprando uma lancha Coisa boa Tá ligado? Tá devendo Tá devendo Vai ter que levantar É O problema é a mulher dele Que a mulher dele é que foda Tá ligado? A mulher dele Não vai levar ninguém Ele Tá bom amor Tá bom amor Mano é isso aí cara Então é isso aí Foi o vídeo de hoje Meu amigo comprando uma lancha Bom a gente vai fazer o test drive Agora da lancha Próximo vídeo Não perca vídeo na lancha Test drive na lancha Firmeza? Espero que vocês tenham gostado Foi mais para mostrar aqui a lancha E nós vamos andar com essa birola aqui E eu vou soltar pipa Manda vídeo aí Bota aqui no comentário O que vocês querem que eu faça na lancha? Ergo drone? Solta pipa? O que vocês querem? Trollage É Hang on steel? Joga um na água Que não sabe nadar É coisa boa Então firmeza? Eu estou para comprar um jet Um jet ski também Um jetzinho é top É? Vai levar? Nem que seja revocado Então tá Fichou Galera é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau